Cleober ainda está anestesiado. Minha vida parou dia 10. E do dia 10 para cá, eu não sei como eu cheguei até aqui, se você falasse para mim, porque não teve mais importância para mim. E se você perguntar, Cleber, daqui a um minuto, eu não sei, porque para mim não tem fundamento, meu filho não está aqui, para mim não tem. Então, ou seja, não tem significado, é isso que eu estou sentindo. Acabou, acabou. Ele é o pai de Vitor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, que perdeu a vida depois de um acidente na T9, no dia 7 deste mês. O jovem é um dos seis ocupantes de uma caminhonete, conduzida por Eduardo Henrique, de 21 anos, que estava a 123 km por hora e capotou. Em depoimento, Eduardo disse apenas que não tinha nada a declarar. Essa frase, para um pai que perdeu seu filho único, é dolorosa. Quando eu vi na televisão que o outro motorista, no caso Eduardo, mesmo que esteja sendo orientado pelos advogados, nada a declarar, declarar, me assustou, porque eu fiquei assim, gente, peraí, nada a declarar, a gente esperava, pelo menos assim, eu fiz isso, não foi porque eu quis, foi sem querer, me desculpa, não era essa a minha intenção, sabe? A gente fica, pelo menos, na expectativa, a gente fica assim, de entender o que aconteceu. Eduardo já havia passado por uma experiência parecida em 2017, quando era passageiro de um carro que capotou e acabou matando um de seus melhores amigos. O pai de Cleober se questiona qual seria a consequência para o motorista que já havia vivido uma experiência traumática. Parece que ele já passou por uma experiência assim, né? Já conviveu com a experiência parecida de tipo, como passageiro e tudo mais. Então ele já vivenciou isso, será que na hora que ele estava, veio essa adrenalina, essa vontade de adrenalina, será que ele não repensou no que aconteceu? Parece que o nome do garoto é Simon, né? Que aconteceu e ele estava dentro do carro junto com o garoto, o garoto chegou a falecer. Ainda eu fico mais assustado, nada a declarar, gente, será que ele não passou na cabeça desse garoto o que aconteceu? Cleober ainda não conseguiu mexer nas coisas de Vitor. A porta do quarto do jovem continua fechada. A hora que eu vejo esse quarto eu não consigo abrir, eu chego, eu passo tremendo no corredor, que eu tenho que ir para o meu quarto, o quarto da minha filha fica direito, o quarto dele é o final e o meu à esquerda. E eu vou sempre de frente, então ali para mim está sendo... Eu começo a tremer, quando eu entro no corredor para ir para o meu quarto, eu começo a tremer. Não consigo abrir ainda, não consegui abrir a porta do quarto dele. Marcela Sônia do Amaral, de 15 anos, que seguia na caminhonete, também morreu. A polícia civil continua investigando o caso, que é tratado como um possível racha entre a caminhonete e uma BMW, conduzida por Arthur Yuri, de 18 anos, e que não tinha CNH. Ele alegou que havia pegado o carro da mãe sem permissão. Eles haviam acabado de sair de uma boate em Goiânia, mas não houve comprovação de embriaguez em nenhum dos motoristas. Nesta segunda-feira pela manhã, não houve depoimento, mas a polícia ainda deve ouvir a mãe de Arthur Yuri, que é proprietária da BMW, e Ana Luíza de Almeida, que estava no banco da frente da caminhonete. A jovem está internada no Hugo e o estado de saúde é estável. Não há previsão de alta. Os dois depoimentos não têm data para acontecer, segundo o delegado. Testemunhas que chegaram logo após o acidente também devem ser chamadas ainda nesta semana. Seis jovens sobreviventes do acidente já foram ouvidos. Os três ocupantes da BMW e três da caminhonete. Além dos depoimentos, várias perícias estão sendo realizadas para desvendar qual foi a dinâmica do acidente. O laudo pericial da BMW deve ficar pronto ainda nesta semana e vai constatar se houve ou não colisão com a caminhonete. Uma reconstituição do acidente também pode ser realizada, se mesmo após as oitivas, os laudos e as análises das imagens de câmeras de segurança ainda restar dúvidas para a polícia. O delegado Tiago Damasceno, que está à frente das investigações, tem o prazo de 30 dias, prorrogado por mais 30, para finalizar o inquérito. A defesa dos motoristas nega que eles estavam disputando racha e alegam que a caminhonete capotou depois que passou por um trecho irregular da pista. Kleuber ainda não consegue pensar numa punição aos responsáveis, mas quer que ela seja exemplar. Eles têm que entender que atos, a partir do momento que eles se tornam de maiores, eles querem a independência deles, não querem? Então, a independência, a autonomia da própria vida tem que ter responsabilidade também. Então, ele vai assumir a própria responsabilidade da sua autonomia. Enquanto isso, ele vai sobrevivendo de memórias. Ele tinha muito plano, ele queria a carteira que a gente estava, nós temos plano, coisa simples, mas era a carteira que ele queria tirar de habilitação. A faculdade, ele estava muito empolgado com a faculdade, ele pensava, então ele gostava muito de criança, então ele queria ter os filhos dele, ele queria ter a vida dele. Eu não acredito que o propósito do meu filho era só sonhar, só sonhar, só sonhar.